é hora de conversar com Eduardo Barão falando direto de Milwaukee com uma cara de sono porque Barão eu fui dormir tarde ontem esperando né a convenção saber se Donald Trump falaria ou não mas eu tava no conforto do meu lar né acompanhando tudo pela TV e ouvindo aqui a Band News FM também mas você esteve lá né no ginásio é ginásio mesmo que fala é né a casa do Milwaukee Bucks e vai trazer para gente todas as suas impressões e informações a respeito dessa convenção do Partido Republicano bom dia para você bom sono obrigado Carlinha muito obrigado bom dia para você para Sheila para o Fábio do mundo no Brasil falamos de Milwaukee no estado de distância em onde a gente acompanhou o primeiro dia né vai até quinta-feira da Convenção Nacional do Partido Republicano o Donald Trump como você falou é não tinha certeza se ele iria até o evento ele foi até o evento ele tava usando um curativo na orelha direita a orelha que foi atingida é pelos disparos do atentado do último sábado ele ficou acompanhando ali os discursos que estavam sendo realizados para quem não viu nunca viu é primeiro que tem a confirmação oficial que foi feita ontem né Donald Trump é o candidato agora oficial do Partido Republicano além disso ele anunciou o vice dele né que é o Jade Vance o Vance é senador pelo estado de Ohio ele serviu no Iraque um crítico inicialmente ferrenho de Trump depois é mudou de ideia hoje é uma grande esperança dentro do partido ele é conhecido por ser é um bom arrecadador ontem à noite inclusive o Elon Musk que tem ligações com Vance anunciou já uma grana impressionante para a campanha do Donald Trump enfim ele agora é esse apoiador uma peça nova digamos assim dentro do partido uma escolha pessoal de Donald Trump e ontem além de todas essas escolhas né tivemos aquela dúvida né se ficaríamos num discurso paz e amor de um lado paz e amor de outro aquele discurso de união que tanto Trump quanto o Biden falaram no dia anterior e na prática já não foi bem assim alguns discursos mais ásperos contra o ex-presidente a gente ouviu né nessa convenção aqui no ginásio do Milwaukee Bucks e também o Donald Trump não falou oficialmente né mas tá todo mundo na expectativa porque na quinta-feira quando acaba o evento é a cereja do bolo que quando o candidato faz o discurso dele então será o dia que o Donald Trump vai falar o Joe Biden ontem disse que é não gostaria de ter colocado uma frase que ele falou numa entrevista semana passada ele falou o alvo é Donald Trump ele disse que não deveria ter falado isso mas ele também criticou como o partido republicano tá usando o atentado com a peça política ele disse que não faz sentido que não houve nenhuma responsabilidade dele ou do governo como um todo numa ação de um homem de 20 anos de idade que acabou atirando contra o ex-presidente Ô Barão até quinta-feira né essa convenção segue Isso que é quando ele vai falar quinta-feira é o dia que ele fala Carlinha E são temas específicos para cada um dos dias né É mas basicamente ontem por exemplo é tivemos governadores falando aí vai lá governadora fala tudo que ela fez de bom era da cota do sul por exemplo né ela conta que na cota do sul é o estado que mais empregou na região e aí vai né mesmo sem ajuda do governo federal era muito melhor quando estava antes o Trump enfim é esse tipo de discurso é alguns mais pesados outros menos pesados algumas incisivos outros menos incisivos mas é assim o que acontece todas as TVs americanas ficam transmitindo todos os discursos tem análise do que eles falam então é um grande evento tudo isso serve para mobilizar a base mobilizar os eleitores para que eles votem aqui o voto não é obrigatório e também para arrecadar fundos você tem várias lojinhas no caminho aqui para chegar no ginásio depois de passar por 500 locais de segurança em um deles eu acabei perdendo meu tripé eu tô completamente nu é sem meu tripé aqui em Milwaukee já comprei outro vai chegar aqui daqui a pouco mas de qualquer forma é é o momento que o partido republicano mostra sua força principalmente com as pesquisas é indicando cada vez mais a vantagem maior de Trump contra Biden muito bem a convenção democrata vai ser quando em barão vai ser em agosto em Chicago além da convenção em si Fábio também vai ter muita mobilização para quem já viu o filme o set de Chicago é um filme que foi realizado durante uma convenção do partido democrata então por exemplo eu tive que pegar duas credenciais eu tenho a credencial que eu vou usar para convenção e eu tenho a credencial da polícia para poder ficar perto porque as manifestações por lá devem ser maiores do que aqui a manifestação aqui tá acontecendo uma praça ela fica ao lado mas você tá longe da área do perímetro que você não pode entrar é o perímetro cercado e nessa praça tem ali manifestações pró e contra é o atual candidato partido republicano o barão só mais uma pergunta é com relação a indicação do vice né do j.d. vance você trouxe claro né aí um resumo análise mas é você chegou a conversar com os eleitores aí na que participaram né que que foram até o ginásio do meu ao que para assistir a essa convenção qual foi a percepção foram bem ele foi bem recebido esse nome porque havia outros dois também na 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 corrida fortes concorrentes também né a de j.d. vance é só trocou o pense que era antes por vance agora então não mudou muita coisa é que era o ex que era o ex vice né assim calinha os eleitores não tão nem aí eles falam assim se o trump escolheu é porque tá bem escolhido então digamos que o trump é uma divindade é durante esse evento o que o trump falou tá falado se eles escolhessem é sei lá qualquer pessoa para tá lá eles apoiariam o que o trump escolheu não é digamos assim uma base histórica do partido republicano ele rompe um pouco com essa base é uma pessoa nova que já criticou no passado então ele tá atrás de duas situações primeiro alguém que seja fiel a ele completamente fiel e hoje vence é e segundo é grana essa esse apoio de ontem à noite do 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 dono do twitter né dono da tesla é um apoio impressionante dinheiro são 40 milhões se não me engano por mês mas muita grana então e o vence tem ligação com esses grupos então vai ser algo que o donald trump acaba aproveitando também que horas você vai para lá um rabarão hoje a hora que meu tripé chegar então às dez e meia horário aqui é a hora que a balba de news station talvez eu consiga ir para lá tava um de olho no seu tripé né tava um de olho no seu tripé o cheio lá você não tem noção cheio lá a raiva que me deu porque eu tô com esse tripé há quatro anos aqui eu tô nos Estados Unidos e já participei por 200 eventos aí numa passada num posto de segurança chegou algum sei lá republicano importante caras tiraram todo mundo da frente aí na hora que eu voltei para pegar o meu tripé no mesmo local o guarda lá fosse não não seu amigo levou eu falei não mas eu não tenho amigo né eu tenho amigo aí fiquei que nem idiota indo para cima e para baixo é andei ontem 20 mil passos aquela coisa bacana e não achei meu tripé então de comprar outro graças a deus temos essa empresa que entregam no dia seguinte aqui boa tá bom bom trabalho por aí barão bomba de news station valeu pessoal valeu até